Fica assim parado Agora Desliza assim, tá ligado? Desliza, que nem o Robin Hood Desliza Agora aperta Agora fala Fala galera, o que que tá falando? Eu sou o Gabriel, hoje eu tô com mais um vídeo do Minecraft Hoje eu tô com o Fabricio Fala galera, beleza? Eu sou o Fabricio Galera, ele tá fazendo um negócio aqui Ele vai ver vídeo, né? Não, eu só vou ver como a live vai sair aqui Ah, ele tá vendo eu Não, tu tá vendo o vídeo A live Entendi galera Vou dar um tapa nele só pra vocês perceberem que é ele Tá morrendo o que? Tá maluco? Olha aqui, tá morrendo não Já deixei já o like Ih, deixaram Foi você, né? Entendi E galera, muito obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal É galera, ele é Ele vai fazer uma palhaçada aqui Já tem 11 inscritos Então já vou começar aí, Márcio Eu não tenho nenhum Tu tem 9, velho Você tá com 11 Porque ninguém deixa o sabe inscrito Até você Até você Tchau Tchau